Você é escolhido do Senhor Menina dos seus olhos Lembra a tempestade que passou Você é sobrevivente Você é como aquele diamante Todo dia lapidado Deus não te vê como o segundo ou o terceiro Mas sempre como o primeiro Se o seu coração não parou de bater Foi Ele quem fez isso acontecer Sozinho aqui nesse mundo não dá pra viver Há sempre montanhas pra se escalar Há sempre gigantes pra se derrotar O guarda fiel de Israel sempre te guardará Deus te guardará diante do sol Deus te guardará diante do mar Deus te guardará se o pai ou a mãe te abandonar Se numa fornalha alguém te lançar Deus entra contigo pra você falar Sou o escolhido Menina dos olhos do grande Jeová Deus te guardará diante do sol Deus te guardará diante do sol Deus te guardará diante do sol Se o pai ou a mãe te abandonarem Se numa fornalha alguém te abandonarem Deus entra contigo pra você falar Sou o escolhido Menina dos olhos do grande Jeová Juiz de deseos jogverage Eu quero do sol Eu quero do sol Isso te guardará deão Se em ser limbo Eu quero do sol Onde tem conhecer Se não quer ficar Eu quero do sol Deieron que paga E para demostrar